Pepe voltando do mato, vamo, 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 vamo Pepe! Vamo filmar a cara dela, voltando do mato! Pera, 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 pera! Vira o carro aí, pera aí! Vira o carro! Filma os caras, filma os caras! Filma os caras! Filma, pera, pera de fazer a baliza, o Pedro sai dirigindo direito! Pera aí, deixa eu dar um zoom, deixa eu dar um zoom! Ele tá filmando, né? Foto, idiota! Pera, deixa a gente segurar aqui, senão nesse dia já eu vou pro chão! Vamos, vamos, vamos! Go, go, go! Nossa, deixa ele... Segura a boneca aí, segura a boneca! Pega Brasília! Música Pera aí, deixa o air bebe, deixa o chão! Como é que segura isso? Vamos ver se tem que ir com a cara delas. São no máximo alguém que teve a ideia. Tudo nós. Chegamos, saí, mano. Aqui, o nosso... O Godoy, dá uma entrevista aí. Godoy? Esse é o Messi Godoy. O Messi Godoy? É um cara... Velho, né? É uma aventura. É uma aventura. A gente tá... Meu Deus, onde eu tô? Meu Deus. É uma aventura, meu Deus. Meu Deus do céu. Espera. Ai, levantei. Filma de novo. Volta os coisos. Voltando os coisos. Boa tarde. Olha a nova aliança. Ai, meu irmão. As meninas lá. Ai, caíram. Eu tô filmando também. Ai, é só. Vai devagar. Olha a minha bunda. Olha a minha bunda. A bunda é adolescente. Ai, vai que eu caí. Vai devagar. É uma mulher. Eles metem o pau, velho. Que merda. Vamos filmar as mulheres, que as mulheres são as mais importantes. Será que vem jogar? Vai, marcar? Dá um bala aí pra cima. É isso. É isso. Já tá na brisa dela. E a água? A cerveja. Festa da cerveja. Nassu, o cantinho do amor, né? Estamos entrando. Esse aí, esse cara é muita gente boa. Como vai? Tudo bom? Vambora. Para! Vai! Para aí! Vai devagar! Vai lá. Cadê o Papa? Fala, Liara, eu te amo. Fala, Liara, nós eu te amo. Vai devagar, vai devagar. Olha o barulho da Brasília. Sai para as tramas da Brasília. Vai lá, chegamos no rancho. Filma, filma, filma. Para, 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 para. Filma, não parou. Ai, ô Godoy, não que o Godoy vai, meu Deus do céu. Ai, meu saco. Chegaram. Dá cerveja. Que graça, vocês são loucos, velho. Ah, mas já foi muito foda. Flávia, Liara e Rubia. Chegamos. O assunto da Brasília deu certo! Ninguém percebeu até agora. Vamos fazer o grito de guerra aqui, ó. Ofô. Ofô. Filma o nosso grito de guerra. Vai filmando, segura aí. Viva, vai. Brasília. Deixa eu ver a minha cara. Viva, Brasília. Viva, Brasília. Viva, Brasília. Eu não ouvi não, velho. O dono da Brasília que nós sequestramos. Obrigado. Obrigado. O planejador de tudo isso. Nós tínhamos combinado a afundar ela, mas não concordaram. Não teve acordo entre as partes de afundar a Brasília. Só andamos. Não teve acordo entre as partes de afundar a Brasília no Rio. Não, devolve a chave, Pedro. Já zoamos, vai. Devolve a chave, devolve a chave. Já zoamos, já. Devolve a chave. Eu vi você ontem, mentira. Só que eu tava com cinco meninas na mesa e não olhou pra minha cara. Ô, louco. Olha, bundão da liada. Ela passei de fora, né? Não, eu tava de fora. Não, eu não vou usar hoje. Calma, calma. Faz a gente ficar perto. Você tá filmando desde a hora que você veio de lá? Desde a hora que nós saímos de lá. Esse vídeo vai seis minutos ponto três. Decepcionou. Decepcionou. Acabou. The end. Não, olha lá. Não, pera aí. Não podia acabar o vídeo sem esse daqui, ó. Não fomos pro Baraná porque ele tava caro. Não, não. Não tínhamos dinheiro suficiente pra isso. Somos universitários, não temos dinheiro. Acabou. Fala assim. Muito caro. The end. The end.